Céu de Santo Amaro, olho para o céu, tantas estrelas, dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer. Simplesmente, amo você. Meu amor, vou lhe dizer, quero você, com a alegria de um pássaro, em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos, para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos, para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu, tantas estrelas, dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Então, veio a certeza de amar você. Para quem não sabe ainda, Flávio Hugo Venturini é um cantor, tecladista, pianista e compositor brasileiro. Nascido no dia 23 de julho de 1949, em Belo Horizonte, no estado das Minas Gerais. Johann Sebastian Bach foi um compositor, gravista. Kappel Mastra, regente, organista, professor, violinista e violista, oriundo do Sacro Império Romano Germânico. Nascido no dia 31 de março de 1685, em Azenar, na Alemanha. E falecido no dia 28 de julho de 1750, em Lipsia, também na Alemanha. Olho para o céu, tantas estrelas, dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz. Toda beleza de sentir, que para sempre uma estrela vai dizer, Simplesmente, amo você. Meu amor, vou lhe dizer, quero você, com a alegria de um pássaro, Em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos, para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei, nós somos rainha e rei. Olho para o céu, tantas estrelas, dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, então veio a certeza de amar você. Você também gosta dessa música? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Música, literatura, política, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo, que paga imposto em tudo o que consome.